Já tá fazendo um tempo eu tô num clima com você Rolou até um beijo que não deu pra esquecer De lá pra cá você só tá querendo me encontrar Escondida Tá fazendo pirraça com meu pobre coração Será que não percebe que eu preciso de atenção? No fundo eu acho que você ainda não está decidida Se eu falo de amor você desvia o olhar Nem quer saber Mas quando eu vou embora você pede pra eu voltar Diz que está me amando Me amando Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade Tudo é saudade O beijo vai pegar Já tá fazendo um tempo eu tô num clima com você Rolou até um beijo que não deu pra esquecer De lá pra cá você só tá querendo me encontrar Escondida Tá fazendo pirraça com meu pobre coração Será que não percebe que eu preciso de atenção? No fundo eu acho que você ainda não está decidida Se eu falo de amor você desvia o olhar Nem quer saber Mas quando eu vou embora você pede pra eu voltar Diz que está me amando Me amando Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico sem você Tudo é saudade Eu sou um cara legal Não faz assim comigo não Eu tô te dando moral Pra que fechar o coração? Pra quem te quer de verdade Fugir é maldade Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade Olha meu amor, se eu fico com você Tudo é saudade Olha meu amor, se eu fico com você Felicidade, olha meu amor, eu fico sem você Tudo é saudade, olha meu amor, eu fico sem você Felicidade, olha meu amor, eu fico sem você